Essa pessoa que vai ser revelada agora pra você vai se declarar em agosto pra você. Vamos saber quem é, inclusive, com letra inicial, direto ao ponto, sem enrolação. Você está no Clarividência Online. Vem junto com a gente quem vai se declarar em agosto pra você agora. Agora, autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Quem vai se declarar em agosto pra... Nossa! Deixa eu entender aqui, porque essa pessoa aqui já vem te sondando. Parece que vocês vêm trocando conversas, vem rolando um flerte, tá? Não é alguém que está, digamos assim, não posso dizer que está amando sozinho, porque eu não vou dizer que é amor já, tá? Mas essa pessoa sente, tem muita intensidade no que sente. E sabe aquela brincadeirinha com o fundo de verdade? Eu vejo um pouco disso aqui nessa mesa. Aquela pessoa que solta um verde pra colher maduro. Eu vejo alguém que costuma tentar se inserir em atividades junto com você ou estar próximo a você. E é exatamente isso. Essa pessoa vai se declarar, mas não dizer, ah, eu gosto de você. No sentido de te encurralar dizendo o que sente. Não, eu vejo essa pessoa demonstrando que o flerte tem o que a mais. E eu vejo a atitude. Que o flerte não é apenas um... Né? Aquela coisa solta no ar. Não, há um interesse real. Então, aqui, meus amigos e amigas. E essa pessoa, ela está programando algo pra te convidar pra sair. Tá vendo uma reserva em algum lugar. Tá planejando, né? O financeiro pra conseguir te levar em algum lugar. De alguma forma. Se prepara. Agosto será o mês que você será convidada aí pra um jantar. Pra uma noite. Pra sair. Pra se conhecer melhor. Me fala se é alguém novo na tua vida, tá? Agosto está muito favorável para aqueles que queiram novo amor. Ou se abrir pro novo. Conhecer novas pessoas. Tá? Olha de vento em polpa. Então, quem se declara pra você traz uma energia do novo. Mas ele vai tentar, essa pessoa vai tentar se fazer presente no cotidiano. E aí, vai ganhando espaço. Vai ganhando confiança. Até que vem pra atitude mesmo. Tá? Sentindo confiança, vai pra atitude. Decleta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu ativo o amor em minha vida. Eu ativo o amor em minha vida. E você conhece essa pessoa, essa pessoa se insere no teu cotidiano, no seu dia-a-dia, em uma atividade nova que você se propõe a fazer. Tá? Em algo diferente do que você faz rotineiramente. Então, quando a gente muda, o mundo muda. Quando a gente se permite conhecer novos lugares, viver novas experiências, em estar com novas pessoas, novos ciclos de amizade, naturalmente conexões são criadas. E nessas conexões a gente acaba despertando. Você tá num momento de magnetismo e atração muito grande. Mas eu também vejo você muito focada no mês de agosto em querer estabilizar algo financeiramente ou intelectualmente. E você vai conseguir levar as duas coisas em equilíbrio. Eu não vejo um mês de consolidação sentimental, de um pedido de namoro propriamente dito. Mas eu vejo um flerte dando oportunidade pra isso, lá mais pra setembro, outubro, se confirmar. Se assim você desejar uma estabilidade. Porém, flertes que vão aí sair apenas do flerte porque não tentar, sim. E vamos ver a letra dessas pessoas. Olha, tem oração pra quebra de maldição. Ao final das letras, fica com a gente que essa oração é poderosa. Ela quebra maldição, quebra inveja, quebra olho gordo. Coloca as tuas iniciais nos comentários e vem junto com a gente, tá? Oração poderosa. Agora, a letra inicial dessa pessoa que vai se declarar em agosto pra você. Vamos lá. Temos um W. Me fala de alguém que já tem alguma estabilidade financeira. Tenha estabilidade, mas sabe assim? Pode se dar ao luxo de, sim, fazer um programa diferente, mas não sempre. É natural, assim, ah, vou num show, final de semana, sabe? Consegue ter o seu momento, o seu aqué pro lazer, sim. Mas não sai esbanjando, não. Não é uma pessoa que sai rasgando o dinheiro também, não. É uma pessoa muito planejada, tá? E é uma pessoa que gosta muito de viajar também. E aí, essas programações exigem, né, planejamento. W-F-A-P-O-E. Se essas letras lembram uma sigla, um significado, escutam a sua intuição. K-Q-I-I. Aí está. Agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Me fala aqui sobre um ganho financeiro repentino pra você, tá? Ou, é uma energia que tem aqui na mesa. Em agosto, pode realmente se concretizar um acordo de valor de pensão, ok? Ou delimitar e estipular responsabilidades de guarda, ok? Pra algumas pessoas aqui, tem isso aqui sendo deslanchado em agosto também. Agradeço a sua presença e vamos pra oração de quebra de maldição direto. Coloca as tuas iniciais aqui nos comentários. Vamos agora. Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado. Você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia. Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. Legenda por Sônia Ruberti